E agora, nós vamos falar, continuar falando de política aqui no ABC. E quem traz as últimas notícias e com muitas novidades, agora vai dar certo, é a jornalista Gabi Tricânico. Tudo consertado tecnicamente. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Boa noite, Dárcio. Olha só, nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui hoje, mas ó, vou passar pra vocês novamente, acabou o suspense. Carla Morando, é assim, agora oficial, a candidata a deputada estadual do PSDB aqui em São Bernardo do Campo. Mas antes da gente conversar com a Carla, porque o evento começou há pouco, tem muitas pessoas lá em cima, tá muito movimentado, tem vereadores de outras cidades, enfim. Eu vou passar pra vocês as informações, então, desta quinta-feira, que foi bem acalorada. Nós tivemos a convenção do PPS, hoje pela tarde, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assim como a do PDT, que ambos os partidos declararam o apoio ao governador Márcio França à reeleição. Mas olha só, teve um problema lá na convenção do PPS com o deputado federal Alex Manente, e o vereador aqui de São Bernardo do Campo, Júlio Fusari. Eu preparei uma reportagem especial que vocês podem acompanhar agora. Olha, fica bem, né? Vamos ter aí empatados os maiores tempos de TV e de rádio. Eu e o candidato do PSDB, o prefeito que renunciou aqui à Prefeitura, Dória, vamos ter o mesmo tempo televisão. Depois, um terço do nosso tempo, na verdade, 22 comerciais cada um. Aí o SCAF tem oito e o PT tem oito, né? Então, boa disputa. Acho que foi competitivo, foi difícil chegar aqui, né? Porque tem gente muito mais simples, eles muito mais famosos, poderosos, enfim, ricos, enfim. Mas a boa política chegou até aqui e eu tenho esperança que ela possa chegar mais pra frente. De volta, então, Darcy. Olha só, o governador Márcio França esteve na Assembleia Legislativa hoje pela tarde, recebendo, então, o apoio do PDT e do PPS. Eu conversei com o governador que agora a disputa ficou equilibrada, porque o governador Márcio França terá o mesmo tempo de TV que o candidato do PSDB, João Dória. Acompanhe. Olha, fica bem, né? Vamos ter aí empatados os maiores tempos de TV e de rádio. Eu e o candidato do PSDB, o prefeito que renunciou aqui, a prefeitura do Dória, vamos ter o mesmo tempo de televisão. Depois, um terço do nosso tempo, na verdade, 22 comerciais cada um. Aí o SCAF tem oito e o PT tem oito, né? Então, boa disputa. Acho que foi competitivo, foi difícil chegar aqui, né? Porque parece gente muito mais simples, eles muito mais famosos, poderosos, enfim, ricos, enfim. Mas a boa política chegou até aqui e tem esperança que ela possa chegar mais pra frente. E hoje também, pela manhã, saiu uma notícia na Folha de São Paulo dizendo que o Partido Avante não teria legenda estadual. Eu conversei com o presidente Josué Tavares pela manhã. Eles confirmaram essa informação dizendo que não, que o Avante terá, sim, a legenda. Inclusive, nesse exato momento, está acontecendo a convenção do partido na Assembleia Legislativa. Acompanhe, então, o presidente do Avante. Olha só, essa informação não procede. O Avante teve, sim, um problema com a prestação de conta de 2016, mas esse problema já foi sanado. Basta qualquer um entrar no site do TRE, que vai ver que o partido está habilitado para participar das eleições 2018. Portanto, Darcio, essas são as informações desta quinta-feira acalorada. Eu vou voltá-la pro evento do PSTB, vou tentar conversar com a Carla Morando e também com o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, que veio prestigiar, então, aqui o anúncio à deputada estadual, Carla Morando, do PSTB, aqui de São Bernardo do Campo. Eu sou a Gabi Tricani, com uma ótima noite e eu volto daqui a pouquinho ao vivo na programação da TV Mais.